Vou construir um fermentador com airlock caseiro, artesanal. Então aqui está o material que eu vou usar. É todo o material adaptado e reciclado para a gente fazer o nosso fermentador. Então eu vou precisar de uma garrafa PET 2 litros ou qualquer tipo de garrafa. Eu acharia interessante uma de vidro, mas eu não consegui. E também eu queria uma transparente, daí eu estou usando essa para reaproveitar. Eu vou usar um copinho desse de coleta, que eu comprei em uma farmácia. E notem que eu fiz um pequeno furo no fundo dele. Um furo suficiente para poder passar essa mangueirinha. E uma outra tampinha também, que daí a gente vai montar. Eu vou montar de uma maneira que permita a saída do ar, a saída do gás, da fermentação do CO2. E não permita a entrada de ar, de oxigênio, para eu ter prioridade para a minha fermentação alcoólica. Já que o objetivo é ter um fermentador para fazer alguma coisa alcoólica. Fazer a fermentação alcoólica. E para colar, eu vou usar cola quente. Aqui já está semi montado o airlock. Então dá para ver a tampinha, a mangueirinha, como eu fiz. Eu furei uma parte. Deixa eu ver se dá para mostrar. Uma parte fica aqui dentro. O copinho. E agora, eu vou passar cola aqui na tampa. E terminar de montar. Aí como fica. E a parte maior dentro do copinho. Então, aqui está terminado de montar. Eu só colei lá o fundo, o potinho. Encaixei certinho. De maneira que não vaziar. Então, a cola quente está ali. Eu coloco no fermentador com o líquido lá dentro. Fecho a tampa. Para garantir que não vá vazar ar. E aqui em cima, eu pego e coloco água. E depois eu posso até colocar a tampinha. Eu posso vir e tampar para não cair nada. Mas eu garanto que quando produzir gás lá dentro do garrafão. Ele saia e não entra ar. Para que realize a fermentação alcoólica. Eu vou apertar aqui. Você vai ver que vai sair bolinha. Olha lá, saiu bolinha. É como se fosse um sifão. E se eu puxar, às vezes ele puxa água para dentro. Similar a um sifão. Então, não pode apertar. E aí, dá para tampar. E esse é o fermentador caseiro.